Manaus segue tendo bons motivos pra se orgulhar. O primeiro lugar em saúde básica no Brasil continua sendo nosso. Graças ao compromisso de uma gestão que valoriza saúde, nossa cidade segue liderando o ranking do Previne Brasil com os melhores índices de qualidade em atendimento básico à saúde entre as capitais do país. É a Prefeitura trabalhando pra deixar Manaus no topo e a saúde em primeiro lugar. Prefeitura de Manaus. Prefeitura de Manaus.